Música Oi pessoal, joia? E aí galera? Temos um convite pra vocês É isso aí Final de ano vai rolar o encontro da família Piloá Encontro de Réveillon, dia 28 de dezembro a 1 de janeiro Nós do Rota Livre pelo Mundo estaremos lá Assim mesmo, lá em Brotas, no camping Camping Jacaré, em Brotas Então reserva diretamente com o camping A gente vai deixar aqui o número, o contato do zap Pra reservar com o pessoal lá E assim, lembrando que são vagas limitadas Já tá quase acabando, então já garanta sua vaga Reserve já lá, que vai ser super legal Pra ter uma ideia, ceia, farta lá Coletiva, vai ser 20 reais só pra pessoa, gente 20 reais é muito barato Quando fizer a inscrição, a reserva Já pede pra entrar no grupo do WhatsApp Isso Onde tá rolando a organização de todas as coisas lá do elenco Muito importante, bem lembrado Então já faz a reserva, entra no grupo do zap E vamos se inteirando aí Porque vai ter tambor bar, pra quem gosta de caipirinha e tudo mais E a ceia coletiva, né? E a ceia coletiva, então dia 28 a 1 Quem não puder ficar todos os dias, gente Vai, fica um, dois dias, o tempo que conseguir E quem não tem barraca, que além de camping, eles tem os chalés lá e os quartos Então vê certinho, conforme a necessidade Fala com o camping, eles oferecem café da manhã Vai ter esporte de aventura Enfim Ah, confere o vídeo do chamado aí do evento Você pediu Você pediu E a família Pílua atendeu Vem aí Reveillon Família Pílua Reveillon Família Pílua Uma super festa de virada de ano Na cidade de Brotas No camping Jacaré Uma super estrutura Dos dias 28 de dezembro A 1 de janeiro Luau Todas as noites E na festa da virada No dia 31 Um super baile havaiano A beira da piscina Com DJs convidados Você não pode perder Viajantes de todo o Brasil Vão invadir Brotas Vagas limitadas Reserve a sua pelo telefone Quatorze Nove Nove Meia Cinco três Um nove nove meia Camping Brotas Jacaré Apoio Bicho do Mato Arte Camping Jacaré Magaiver Eventos Mundo Indoor A sua rádio ambiente www.mundoindoor.com.br A melhor de todos os tempos Acesse Família Pílua no YouTube Inscreva-se no canal E saiba tudo sobre as aventuras Desta família incrível Réveillon Família Pílua Uma super festa de virada de ano Na cidade de Brotas No Camping Jacaré Vai ser super legal Está todo mundo convidado A gente espera vocês lá Vai ser super legal Até mais Tchau Música 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 Música